Eu escolhi o Planck por causa dos professores, Humberto, Pelissou e André, que algumas pessoas me indicaram eles, porque eles são muito bons. E eu gosto disso aqui no Planck porque aqui no Planck eu não sou só mais um número que os professores conversam com você. Você tem mais abertura para falar, você não é só mais um. E a escola é diferente, ela é acolhedora, ela não é uma prisão. Eu gosto demais de estudar no Planck porque eu me sinto bem aqui, como se fosse uma segunda casa.